Quando te vejo o coração bate apressado Quando te vejo fico todo arrepiado Eu tenho planos pra nós dois Pra mim nós dois já somos um Ir pro futuro sem você É alcançar lugar nenhum A gente pode ser feliz Me diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim Nunca senti por mais ninguém Tanta saudade Eu logo vi que com você Tudo é verdade Tudo tem mais sabor Tudo tem mais razão Você me faz feliz Você me faz sentir os pés no chão É muito mais que atração Jamais amei tão forte assim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim É só soltar o coração Conte até o um e diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim Nunca senti por mais ninguém Tanta saudade Tanta saudade Eu logo vi que com você Tudo é verdade Tudo tem mais sabor Tudo tem mais sabor Tudo tem mais razão Você me faz feliz Você me faz feliz Você me faz sentir os pés no chão É muito mais que atração Jamais amei tão forte assim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim É só soltar o coração Conte até o um e diz que sim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim Pegue teus sonhos, teu amor E gruda em mim